Eu sou um cachorro, velho! Caralho Gui, não foi isso? Não, eu calculei, eu calculei Nossa, o cara mordeu a cadeira Caralho Gui Caralho Gui Ah não, chinchinho de base Caralho Gui Ah não Mano, ta vindo um vírus aqui Caralho Gui Caralho Gui Caralho Gui Sou eu? É Bata no bolo Boa Próximo Ah O que foi agora? Nossa, o mesmo solo que pisa hoje estará empossado em seu sangue Caralho, então é isso Nossa cara, que judaria é essa? Judaria no tacumente Então toma Tu Nossa cara, iracreditável Inacreditável Não é um apetite É um apetite sempre Não é banhol? Não é um apetite Choraçucã Saiu uma cacó Iiii Vai torrada aqui Vamos no link do canal aí É, vai estudar Fábio único, velho Olá Que? Foi lá, mano Foi no vídeo, velho É, vai estudar Fábio único Calma aí, quem falou foi no vídeo Foi no video Não, não acredito que eu respondi O vídeo Gripado, foda-se Foi no vídeo mesmo Mas não vê se você... Ih, posso ir Meus recomenda aí Fodeu Eu ia assumir Não posso Não posso abrir, velho É o vídeo da batalha Como é que tu sabe? Realmente Como é que tu sabe, velho? Cara, velho E aí, bicho? Como é que tu sabe, seu filho da puta? Como é que tu sabe, velho? Cadê a... Ih, até fechei isso, nem sei querer Filho da puta! Eu tô gravando vídeo! Ah, bicho de porra Cara, todos os meus emojis estão negros Ah, não Socorro! Geração do emoji Socorro, eu não consigo mudar, velho É sério Ah, não Ah, voltou Voltou o normal, voltou o normal Voltou o normal É, voltou, na moral Tava tudo preto, velho De negro, cara Deploiando flashbang Ah, falei primeiro Vai, eu deixo Não, não Vai, vai Ah, já que insiste Aí ela vende, né O X-Burger lá Tal Ah Você tinha que fazer um X-Petito Que porra é essa? Não, não O X-Petito, porra É um hambúrguer novo Que ele tem bacon Tem queijo canastra Não sei o que Aí eu fui inventando assim Ela Ela realmente fez um Ficou bom Eu só taquei ingredientes Foda-se Aí ela tipo Não, beleza Vou fazer Aí ela fez em casa Provou, ficou bom Aí ela falou Não, vou botar Eu criei um X-Petito, galera Quando ela começar a vender o X-Petito Eu vou chegar e falar Galera Galera Grava um vídeo pedindo o X-Petito Eu vou gravar um vídeo pedindo o X-Petito 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 Eu vou ter mandato e tu diz se ele tá funcionando ainda Ficou desabilitei pra não aparecer Tá Olha aí Tá matado? Não Foi um link? Não Foi um link? O X-Petito O X-Petito O X-Petito Ficou desabilitei Ficou desabilitei Ficou desabilitei tarefa Afar O X-Petito Te 01 Quero Enfim Se lipida O X-Petimo Ficou desabilitei